Oi Carijó, vou mostrar hoje para o meu amigo Toninho o meu despertador de todas as manhãs. Carijó, você vai fazer feio, né? Você vai cantar agora ou não? Ah tá, então tá bom. Fala por que você me acorda, hein Carijó? Folgado, vai deitar, né? Carijó, conta para o Toninho que eu durmo até tarde, aí você arranja o maior desespero para me acordar. Responde aí Carijó, você vai fazer feio, não vai cantar não? Sendo que toda hora que eu vou conversar com as pessoas, você me interrompe? Carijó, fala oi aí, fala Carijó. Deixa de ser folgado, Carijó, vamos levantar, vamos. Folgado. É esse aí Toninho, o meu grande amigo Carijó, que vive de me acordar. Ah, fala oi Carijó. Oi Carijó, não, oi Toninho. Fala.